Não quero desgrudar de você Tem tudo pra dar certo Já sei que não tem jeito Tá vendo, você me ganhou Avalou, avalou, secundiu, avançou Coração, essa felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, avalou, secundiu, avançou Coração, essa felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Você comigo é bicho, me deixa tão afim O pensamento me leva além Passou você entrar na vida pra ficar tudo bem Porque eu não quero desgrudar de você É bom parar o tempo Tem tudo pra dar certo Nós dois Já sei que não tem jeito Tá vendo, você me ganhou Avalou, avalou, secundiu, avançou Coração, essa felicidade Avalou, avalou, isso sim é amor de verdade Avalou, 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 isso sim é amor de verdade Vai tirar a palma da mão Não quero desgrudar de você É bom parar o tempo Avalou, 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 sacundiu, avançou Coração, essa felicidade Avalou, 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 isso sim é amor de verdade Avalou, 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 isso sim é amor de verdade Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês Eu achei que ia ser incrível, mas tá A gente poder cantar essas músicas agora com gente Pertinho assim E gente que a gente ama Muito massa, vocês estão arrasando